Você está ouvindo? Vocês estão aí? Bom dia, cambada! Olha nós aí, canal clandestino do Channel. Tem esse depósito novo aqui que... É a segunda vez que eu estou vindo nele. Vamos colocar esse negócio ali. Vamos colocar esse troço ali naquele buraco? Sem passar roupa, hein? Sem passar roupa. Vamos lá? Ah, menino rezudo! Sem por cento. Cavalo torto, mas carreta certa. Pronto. Trailer trocado. Vambora. Cinco... Cinco e uns quebrados. Quase chegando nos seis e uns quebrados. Altas vãs. Altas vãs. FEDEX. 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 Abre o curral que vamos embora! Não precisa mais do pisca-alerta Aqui aliviou Vamos ver se vai aliviar de lá Já amanheceu E nós estamos aqui até agora Isso daqui eu vou levar diretamente Para o meu pátio lá E amanhã à noite Hoje à noite no caso Eu vou lá desengatar ela Seis horas não vai dar para Economizar o A ponte Tem que pagar Estava cagando no mato né Saiu no meio da moita ali Final de semana aí eu vou ver se eu Olha o caminhão meu Você aperta a buzinha no banco dessa Essa semana aí eu tenho que Final de semana agora eu tenho que fazer o Trocar uma Abrir a tampa do motor de cima ali E trocar aquela guarnição que fica em volta Foda Tem que trocar aquilo lá Tem que trocar o airbag Do eixo auxiliar Tem que trocar Tem que trocar O caminhão né Último escaneazinho que entrou Esse 450 Ele está ó 100% O caminhão está top Para caramba Consumindo pouco Afinadinho e tudo mais Olha o piseira Pegar um Mercedes desse aí Agora está aí na frente Testar o Mercedão O Mercedes eu acho bonito hein Eu acho ele bonitão É fraco né É um caminhão bem fraco Ele é lerdo né Tipo assim Demora a trocar de marcha Na subida ele fica Ok Ahahahah! 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 O moleque tava na frente e deu só um pulo e olhou! Ahahahah! Eu fui babuznar pras meninas! Ahahahah! Falta de maturidade, cara! Tem certos brinquedos que a gente não tem maturidade ainda não! Ahahahah! Passa o tempo todo com o dedo na buzina, né? Ahahahahah! esse mercedes novo ele o farol dele com aquela luzinha o daylight dele né ficou deu um efeito parece que tem um tipo um olho né com a sobrancelha assim meio com a cara fechada o legal achei legal a idéia do retudo retrovisor que ele aqui dentro que eu não curti não eu achei que ficou ó uma bosta o senão da feira né da feira caminhãozão da feira tá no meu sangue né vou tatuar aqui ó vou complementar essa tatuagem que eu fiz aqui esse pedaço aqui até aqui em cima fazer um daf escrever assim daf boy fanboy de paixão desde 1984 da feira inside line caraca vai ficar massa eu vou pedir tatuador para fazer um negócio bem realístico nessa parte aqui para colocar até as coisas da varia que tá que tá lá no painel né e vou perguntar tem como fazer uma tatuagem sonorizada tipo na hora que eu boto o braço para fora assim que aí faz o barulhinho pi 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 quem é das antigas já entendeu a referência quem não é fica pensando que que esse cara tá falando meu meu Deus do céu está aí na contramão aí não é doido o que que esse cara tá falando como é da gbm lá buscando lixo o que que esse cara tá falando rapaz é isso aí ó o maluco parou o caminho aqui do lado aqui desceu correu lá do outro lado de lá e foi lá comprar café bora 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 que dá para passar todo mundo bora 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 H� bora 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 Daqui até lá em casa tem o que? 63 milhas, 100 quilômetros Chegar lá às 7h15 da manhã São 6h e uns quebrado Outra coisa que eu quero pegar pra minha empresa é uma prancha também Ou seja, eu quero ter 3 Fazer um complemento de 3 3 reboques Lona Geladeira E prancha Você engloba bastante coisa né? Uma pranchinha legalzinha igual essa daí Essa aqui tá arrumadinha Acabar as barras laterais Tudo com a caixa de barro embaixo Se dá pra fazer altas cargas aí de tijolo De telha Não necessariamente pra ir nas obras né? Mas dá pra pegar pra fazer loja de material de construção Com esses negócios assim né? Ao invés de usar a lona Que... A gente pode manter pra outras coisas né? O foda da lona de noite é perigoso os caras cortar ela Às vezes o cineco corta ela procurando alguma coisa de valor né? Acaba tendo prejuízo Depois tem que mandar reemendada e tudo mais Entre a prancha e a lona Prefiro a prancha né? Mais leve Não tem problema em ficar abrindo e fechando Eita porra Desceram a velocidade pra 40 aqui agora Deve se denci Ou seja Dá pra fazer bastante carga O preço dela é bem mais barato A respeito dos outros reboques né? Dá pra puxar bobina Dá material de construção de qualquer tipo Palete igual aquele ali ó Passa do lado de lá agora Ferro Ó o que a gente fazia A gente la re화�等等 Música O mesmo que a gente fazia officeritos A gente vai contar Vocês estão olivo Música S時V � S akin O Jiao Saída 27M11 Ah, ficou massa demais Eu não estou nem usando mais as molas do banco Só que a mão na buzina Aí ele enche Aí você vai lá O banco Puxa o ar do banco todinho É foda É foda Já foi Mercedes, já foi VECO, já foi DAF Vai mais um DAF O movimento já está do lado de lá E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.